Vamos lá, minha gente, que chegou a hora daquela dica especial. Vem cá comigo. Ei, gente, a InfoStore voltou aqui no programa para falar com quem ainda não ficou sabendo. Não ficou sabendo de que é isso? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem, Márcia? Como é que vai? Me conta. Prazer, Zasso, estar aqui novamente. Mais um dia, né? Isso aí. E aí, como é que estão as coisas? O que é esse RenovaTech, afinal? Bom, RenovaTech é uma ferramenta nova que a gente está utilizando em nossas lojas, onde tu pode levar o teu notebook antigo, celular ou videogame, que eles valem desconto na compra de um novo. Menino, mas não brinca. Sério mesmo? Sério. Porque a pior coisa na hora de trocar um eletroeletrônico é ter aquela dor de cabeça de ter que vender o que você tem em casa, porque ninguém vai jogar fora, né? Exatamente. Agora tu não tem mais essa dor de cabeça. Você em casa, telespectador, que está com teu notebook celular ou videogame antigo, está afim de trocar, renovar, traz em uma de nossas 11 lojas que eles valem desconto na compra de novo. E vem cá, tem algum bônus? Eu fiquei sabendo, correu aí nos bastidores, ouvi uma história aí que vai ter um negócio de um bônus. Que história é essa? Exatamente, está imperdível. Agora, além de tu conseguir dar o teu notebook antigo na compra de novo, a InfoStore vai complementar com o bônus e tu vai sair com o novinho da nossa loja. Agora, é uma promoção que tem validade, se eu demorar muito eu perco isso? Como é que funciona isso lá na InfoStore? Márcia, está por tempo indeterminado, agora corre, hein? Porque está valendo muito a pena. E outra, eu ainda posso comprar e eu pago em 10 vezes sem juros, não é isso? Exatamente, 10 vezes sem juros ou em até 24 vezes, dependendo do seu banco. Show de bola! Show de bola! Tem mais alguma coisa? Estou te esperando na nossa loja. Ah, eu pensei que tu ia esquecer que eu tenho um notebook lá em casa que está na manha e velha e eu vou lá na InfoStore trocar. É isso aí, a gente está te aguardando, você pode ir em uma de nossas 11 lojas, leva o teu notebook, vai ser bem avaliado, você vai ser bem atendida e a gente está esperando você e o telespectador. Não se esquece que tem loja espalhada em toda a cidade, ainda tem o e-commerce também, hein? Fica ligado, InfoStore sempre facilitando a vida de quem quer trocar o eletroeletrônico, né? Exatamente, você vem em uma de nossas lojas ser feliz, só aqui no teu melhor mix em tecnologia, InfoStore. Vamos, bora fazer aqui um negócio para terminar? Bora, um dos três. InfoStore! Vai, Erickson! Vai! Vai e depois tem mais, quando tiver mais coisas volta aqui, tá? Olha, gente, agora quem vai trazer recado para a gente aqui é o Emerson Santos, do Minuto Oferta. Vai, Emerson! Estou na tela, diretamente do Baratão da Carne Barato Mesmo, para você, senhoras e senhores, para você, papai, atenção, papai, atenção, mamãe, as fraldas. Hoje é a quarta das fraldas no Baratão da Carne. Olha aí as fraldas antes que você vai encontrar de R$12,99 o pacote. Tem mais ofertas e promoções nas fraldas descartáveis, descartáveis Pompom, R$11,99. Essa tá barata, viu? E tem mais, tem muito mais aqui. A Max Baby você vai encontrar, aqui sabe de quanto? Um pacotinho R$3,99. Esse pacotinho tá barato demais, hein? R$3,99 aqui no Baratão da Carne Barato Mesmo, para você que tem muitas ofertas e promoções. Vem comigo, deixa eu te falar da papinha, que tá na super oferta e promoção. Enquanto isso, todo mundo comprando, aproveitando, economizando. Hoje, quarta-feira, quarta das fraldas, a papinha você vai encontrar aqui na super oferta e promoção, para você economizar de R$2,49. E o Mingau Nutrilom, R$2,99. Olha só as ofertas e promoções, para você, é claro, aproveitar. O Musilom, R$8,99, para você que tá precisando comprar mingau. Olha assim, mingau, é uma delícia e você vai encontrar aqui no Baratão da Carne Barato Mesmo, para você. Mostra aí as ofertas e promoções nas unidades Betânia, Torquato Tapajó, Japim, Bola do Produtor. Você pode tirar o seu cartão Baratão da Carne e fazer suas compras em três meses, sem juros. Isso mesmo, porque aqui no Barato Mesmo, você encontra todos os dias uma oferta, uma promoção especial. Amanhã, quinta, quinta da carne, para você, é claro, não deixar de comprar, de economizar. E hoje, quarta-feira, quarta das fraldas, no Baratão da Carne Barato Mesmo, para você. Mais uma oferta, o leite ninho tá R$10,49. A lata, tá barato? Corre pra cá no Baratão da Carne Barato Mesmo, para você. Eu vou, mas amanhã o todo volta com o Minuto Oferta. Volto contigo, Márcia. Ah, meu pequeno príncipe, 12,18. Muito obrigada, Emerson Santos. A gente segue aqui com o programa da comunidade, com a apresentadora quase engasgada. Graças a Deus, não engatou, desceu, né? E eu vou trazer pra você agora uma informação que a gente começou a dar ontem, inclusive. Presta atenção. Começou ontem o julgamento de Ivan Rodrigues das Chagas. Ele é acusado de matar a própria esposa com 10 facadas em 2018. Durante a investigação, o réu apresentou duas versões para a morte de Jerusa Nakamini, que era perita no Instituto Médico Legal. O julgamento acontece no Fórum Enoque Reis, e hoje pela manhã atraiu aproximadamente 100 pessoas entre amigos e familiares. O réu, Ivan Rodrigues das Chagas, é acusado de assassinar Jerusa Nakamini, com 10 facadas em abril de 2018, na casa onde moravam. Segundo Ivan, a esposa estava morta quando ele chegou em casa. Segundo a polícia, no dia do crime, o casal teve uma briga por conta de uma suposta traição de Ivan. Em depoimento, ele disse que a esposa cometeu suicídio, mas após o laudo da perícia, foi constatado homicídio. Ele não mostrou nada de arrependimento. Ele fala que a maior trabalhidade do mundo. Entendeu? É... é frio. A sentença deve ser dada na manhã desta quarta-feira, e a família espera por justiça. Foi um crime bárbaro, e é o desejo, né, que é o desejo da nossa família, que ele pegue a pena máxima. Ao todo, 10 testemunhas estão presentes, 5 de defesa e 5 de acusação. Imagina só, 18 facadas. Não foi uma facada só e... 18. Esfaqueou a primeira, a segunda, a terceira vez. Esfaqueou 4 vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais 8 vezes. É muita raiva. É raiva isso, gente. 18 facadas, isso é raiva. Olha só, vamos trazer informação sobre o incêndio. O incêndio de grandes proporções atingiu uma usina de reciclagem de plástico na zona leste da capital. A Bárbara Mitoso foi lá e conta os detalhes pra gente. Bárbara? Esse incêndio, de acordo com testemunhas, começou por volta das 6 e meia da manhã, por volta das 7 horas. Os bombeiros já estavam por aqui pra poder combater esse incêndio de grande proporção, inclusive. Um galpão de mais de 240 metros quadrados foi atingido. Muito material inflamável, inclusive, lá dentro. Por isso que o fogo estava sendo difícil de ser contido. A gente vai falar aqui com o coronel, que é o coordenador de operações do Corpo de Bombeiros. Vai dar mais detalhes sobre essa situação. Muito bom dia, coronel. Eu queria que o senhor falasse o que vocês viram assim que vocês chegaram aqui na usina de reciclagem. Bom, a primeira viatura, ela chegou 7 horas aqui e entrou no centro de operações um incêndio em Galpão. Então, a primeira viatura veio e pediu reforço, porque quando a gente chegou aqui, já estava o fogo em grandes proporções. Então, você vê, hoje nós estamos com 13 viaturas aí, fazendo já o combate. Estamos entrando na fase de rescaldo, mas nós estamos aí fazendo a nossa estratégia. Mas ainda não foi contido completamente, ainda estão nos rescaldos. Nós confinamos ele e agora nós vamos pra uma parte que é o rescaldo. E aí nós estamos fazendo as técnicas de cada guarnição, pra gente já debelar esse fogo total. Como é que está a estrutura do local? Corre o risco de desabar? Nós estamos combatendo e olhando pra ver se a estrutura não vem a desabar. Porque o fogo foi de grandes proporções e tal, a temperatura chegou muito alta. Então, nós estamos tendo esses cuidados dentro do campo de operação. E já tem alguma informação do que teria causado esse incêndio, coronel? Nós orientamos ali o proprietário que ele acione a perícia pra ver realmente qual foi as causas, né? A nossa parte de combate a incêndio que nós estamos fazendo. E quem vai dar aí o diagnóstico de de onde surgiu esse incêndio é a perícia. E haviam funcionários, a gente sabe que haviam funcionários dentro da empresa. Houve alguém ferido? Alguém se queimou? Não. Quando nós chegamos aqui, a fábrica já tinha evacuado o pessoal. Inclusive, nós estamos com a nossa unidade de resgate, mas não tem nenhum ferido não. E é só mesmo a parte de fogo mesmo. Então, agora somente uma perícia pra poder verificar direitinho, fazer o laudo do que realmente aconteceu. Pra que esse incêndio de grande proporção acontecesse. Isso. Nesse momento agora, nós estamos fazendo aí, a área tá isolada. E, posteriormente, quando nós debelarmos total fogo, a perícia vai fazer o seu procedimento e vai ver as causas do incêndio. Olha só, nós fomos, inclusive, uma das primeiras a equipe a chegar. Nós chegamos bem rapidinho, porque nós estávamos aqui perto, na operação da polícia militar, junto com a polícia civil, em uma comunidade, na comunidade Itaporanga. Quando nós estávamos vindo, na verdade, saindo dessa operação, já vimos uma grande fumaça no céu. A gente já ficou atento com relação a isso e fomos atrás. E, realmente, constatamos que era um incêndio. E era justamente esse incêndio aqui, na rua Colatina, na estrada do Puracoacoara, zona leste da capital, nessa usina de reciclagem de plástico e de papel, inclusive, mais de 200 metros quadrados de um galpão foi totalmente atingido, um galpão aberto, porém, ele é coberto. Todo aquele equipamento, na verdade, que estava nesse galpão foi perdido. Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. Ainda bem que ninguém ficou ferido, é isso que importa. São 12 horas e 23 minutos. Vamos lá, vamos dar de assunto que eu vou trazer para você. Olha, no capítulo de hoje da novela As Aventuras de Poliana, tem mais confusão, viu? Vamos lá ver um trecho. O Otto fez alguma coisa? Não. Eu que acho que já fiquei tempo suficiente lá. Foi só você morar com ele que o Otto virou outra pessoa para você? Incapaz de mentir, de manipular? Marcelo, eu não estou gostando do seu tom. E eu não suporto ver que você aceita assim, fácil, tudo o que ele pede, tudo o que ele quer. A gente não tem certeza se ele é o pai. Ai, meu Deus. Me responde uma coisa. Você está gostando do Otto? Rapaz, eu acho bicho essa... Pulando, eu não estou gostando do seu tom. Eu ainda vou ter oportunidade para falar isso para alguém. Parecia que estava indo bem, tudo bem, né? Entre o casal Luísa e Marcelo. Mas o que será que vai acontecer depois dessa conversa entre eles? Vamos descobrir hoje. Hoje, às 8 horas e 45 minutos da noite, em As Aventuras de Poliana. Não percam! Doze e quanto? Doze e vinte e cinco. Vem pra cá, Maicinho. Bora. Quero te falar uma coisa, Maicinho. Eu não estou gostando desse seu tom. Por quê? Não estou gostando. Eu acho que está um dó muito baixo. Acho que tem que ser um dó maior. Um dó muito baixo? Tem que ser um dó maior? É, um dó maior. Eu sou pequenininho. É, por isso que tu põe um dó menor? É, o nosso dó menor. Tem que ser assim. Tudo bom, Andresa? Tudo bem, vontade, Márcia. Ela estava chegando, gente. Aí, quando a gente entrou a primeira vez, o braço dela apareceu ali na porta. Falei, deixa eu entrar o rastocouro pra poder a gente cantar de novo. Não é, Andresa? Gente, eu quero dizer que é um prazer, Márcia, estar aqui com vocês, viu? Eu sempre acompanho o seu trabalho. Obrigada. Desculpa ter chegado um pouquinho atrasada, mas eu cheguei. Eles estavam cantando. O que importa é chegar, minha filha. Eu saí que passei no meio dos carros, assim, ó. Chegue, chegando. Então, mas cheguei. Está ótimo. Chegue, chegando, chegue, chegando e chegue cantando logo. Vamos pro intervalo com o Maicinho e os feras do forró. Bora, Juninho. Vamos embora. Vamos fazer sucesso nas redes sociais. Sucesso, música nova. Vamos lá. Eita, forró. Você faz o forró. A VIVO. Essa música é sucesso. Estou lá nas redes sociais. Se faz um vídeo, vamos lá. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha tá ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Brota no bailão pro desespero do teu ex. Se ele te topar, vai se arrepender. Se ele te topar, vai se arrepender. É uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. É uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, a quinha tá ok Sobrancelha ok, a unha tá ok Brota num bailão pro desespero do teu ex Brota num bailão pro desespero do teu ex Se ele te topar, vai se arrepender Se ele te topar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Agora o forró que se perde e encerra pra relembrar Porque música bom merece recordada Você que tá aí em casa, afasta o sofá Que tamo chegando com o forrazinho do bora Oi, oi Forrazinho, vamos perecer o asabreus, tá sim Você fez o nosso forró? Se programa agora, pai Seja pra céu Para a fome da coreã Eu disse, deixa o coração do teu morino pra tu ver Como o ferreiro é o ferro derreter Deixa o coração do teu morino pra tu ver Como o ferreiro é o ferro derreter E deixa o coração morino pra tu ver Olha o ferreiro aí, menino Eu disse, deixa o coração do teu morino pra tu ver Quando o ferreiro faz o ferro Quando o ferreiro faz o ferro derreter Desce a brato, vento a sabade Dançando leve no balé da solidão Desce a brato, vem com o meu sonho O teu carinho que ganha meu coração A bonequeira pegando de bobeira Afasta o sofá da casa e mora no seu forró E tudo nessa vida tem um preço Acho que mereço te perder O teu castigo tu verás O meu destreço, venha o farce Ao derreter O teu castigo tu verás Bora, Vanessa, fiz o limpo Ei, desce, desce Olha o forração que vem, que vem Que vai, olha o marcelo E deixa o coração morino pra tu ver Como o ferreiro é o ferro E deixa o coração morino pra tu ver Olha o ferreiro, olha que o ferro derreter Deixa o coração do teu morino pra tu ver Pintipapara